O que é a ação? O que é a ação que a gente faz na vida? A gente acha que a gente muitas vezes dá oportunidades, pode agir, pode não agir, faz uma coisa, pode fazer uma coisa bem feita, uma coisa melhor feita, não tem tanta diferença, a gente não vê uma consequência direta, se a gente, uma pessoa fez uma coisa errada, uma coisa certa, ela tem a opção de optar, ela pode querer fazer a coisa errada, ela fez errado, ninguém viu, depois está tudo bem, não aconteceu nada, não sente nada diferente nela, às vezes um certo arrependimento ou remorso, mas o mundo continua, não aconteceu nada, não aconteceu nada, vamos pensar em outras coisas, ou ela fez uma ação bem feita e ela acha que está ótimo, fez uma boa ação, mas podia ter feito melhor, não, está bom, mas já fiz coisa boa, não tem tanta diferença. Eu quero explicar o que carrega hoje, quero explicar melhor esse tema de o que carrega as nossas ações com a gente. Todo mundo sabe, já é um tema bem falado, de pessoas que tiveram morte clínica e voltaram, ou nos próprios, nas fontes que a gente vê da Torá, da Gemará, tem vários, tem algumas passagens de falar disso. Então, nos zoa, uma pessoa quando ela morre, as ações dela são reveladas e são analisadas, tudo o que a pessoa faz é mostrado e analisado, ela vai ser julgada por isso. Mas não é o tema que eu quero tocar agora, eu quero chegar a um tema mais essencial, o que está nas nossas ações? Na verdade, na ética dos pais está dizendo que a recompensa por uma boa ação é a boa ação. A gente tem que entender isso, como a recompensa da boa ação é uma boa ação, a gente está acostumado, uma pessoa trabalha para outra, recebe um salário, um dinheiro, imagina, você faz um favor para a pessoa, você ajudou uma pessoa, ela fala, sabe o que, teu pagamento é o fato de ter me ajudado, já é para você, já é o pagamento. A pessoa vai se sentir um enganado, depois ajudei ele, me esforcei, fiz para ele, ele fala, teu pagamento é a chance de ter me ajudado. Na verdade, uma vez que a pessoa trabalha para outra com o interesse de ter um sustento, de ter um dinheiro, então tem que realmente a pessoa pagar o que ela está devendo para outra. Mas aqui eu quero tratar de um tema mais profundo. Uma pessoa quando faz uma ação, na verdade essa ação se encontra com ela. a influência de uma boa ação, de uma mitzvah, de um preceito, da tortura que ela cumpriu, ela está levando com ela já na própria ação que ela fez. Não é que vão chegar no futuro e vão ganhar um pagamento por ter feito uma boa ação. Simplesmente não é isso. A ação fez conexão da pessoa com algo eterno. Com o eterno, que é eterno. Então é uma conexão eterna. Agora essa ação da pessoa já se encontra com ela. Só que ela não tem acesso, ela não sente essa ação, ela não vê o que isso representa. No futuro, no mundo espiritual, a pessoa vai ser simplesmente, vamos revelar, a gente não vê hoje. Antes de explicar, eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente não sente tanto as ações que a gente faz? Tem pessoas que sentem um pouco mais, um pouco menos, mas ainda é muito pouco perto do que representa realmente uma ação. Uma boa ação. Por que a gente não sente isso? A gente vive num mundo material. A gente vive num mundo que tem várias barreiras até a gente sentir algo espiritual realmente como ele é. Uma ação que a gente faz, uma boa ação, conecta a gente com o eterno, com a eternidade. Só que a gente não tem ainda, a gente não capta o que isso quer dizer. Se a gente captasse, ia perder o nosso livre-arbítrio. Então a gente não tem como captar ainda. No futuro, Deus vai como se desdobrar esse mundo, vai como tirando as barreiras aos poucos, gradualmente, e vai nos mostrando o que já está contido, o que já está implícito nas ações, o que já está lá, em essência, nas ações que a gente fez de conexão com ele. Aí a gente vai vendo aos poucos, o que representa cada ação? A gente vai vendo que cada ação, cada boa ação é uma conexão. Essa conexão eterna, essa conexão eterna representa algo impressionante, uma luz incrível, que a gente não tem nem noção até onde isso chega. Então no mundo espiritual, quando essas barreiras forem sendo retiradas aos poucos, aí vai sendo revelado para a pessoa o que ela já fez, as ações que já estão contidas, o que já está contido nas ações dela. E ela vai vendo que a própria ação dela, de fato, é a recompensa por ter feito ela, porque ela já se encontra com a gente. Então, quando a pessoa faz algo, e ela pode fazer o melhor, ela faz bem mais, não é que ela vai ganhar mais, uma recompensa maior por ter feito o melhor, ela criou uma conexão eterna, mais elaborada, mais refinada, ela criou com a ação dela, a própria essência da ação dela vai dar para ela o prazer eterno. Tudo de bom.